Vai pela porta Porta direita Ele pode estar em qualquer lugar Bello tiro, irmão Nada do Hassan Ainda não O que houve com essas famílias? É a violência do Las Almas Eles fogem Vai para a porta Se prepara para ir Para a porta agora, sargento Solta, aperta aquela porta Aperta Espera Victor 2, aqui é 1-1 Manda a fumaça Tamo indo para o lado de fora Ok Fumaça lançada Onde está a sua família, Alejandro? Eu deixo em segredo, irmão Para o bem deles Temos cobertura Então vamos Comigo, Sol É aqui que esconderam o Hassan Não vai ser fácil Todas as equipes Fiquem em posição Preparem para invadir Vai, vai Nada do Hassan Está limpo Primeiro andar Sim, vamos Vamos subir Pegar o Hassan logo Esperando na escada Solpe Vai para a escada, cara Solpe Primeiro andar Vamos lá Se o Hassan daqui Está aí dentro Avança Segura a sala Eu te cubro A gente vai pegar o Hassan Entra aí Nada do Hassan Victor Casabranca assegurada Negativo para o Hassan Entendido Devem ter levado ele Quando? Há pouco Força Kantz É a bandeira dele Ele estava aqui A fonte do Alejandro Era quente Comandante O exército está aqui Mas que merda O que foi? O exército Chegou o reforço Negativo Zero três Recuem, recuem Entendido Vamos fazer o que? Cobrir Pessoal Quando estiver seguro A gente volta Você está pensando Em atacar o exército mexicano? Não Essas tropas Estão nas mãos do cartel Eles estão ajudando O cartel A proteger o Hassan Não abre fogo Deixe eles chegarem perto Vários veículos Tropas chegando Pouca blindagem Não atira Deixe eles chegarem perto Fogo liberado Fogo liberado Eles têm brindagem Viram os crassecs É a mão do prato Eles têm escudo Fogo liberado Eu jogo em granadas Fogo liberado 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 Caralho, tudo bem! Então, vamos, tudo bem! Recura! Por aqui! Pela janela! Pela janela! Caralho, tudo bem! Caralho! Caralho, tudo bem! Caralho, tudo bem! Caralho, tudo bem! Caralho, tudo bem! Por aqui, Sargento! Pela janela! Caralho, tudo bem! 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 Caralho! Caralho, muda-lhe? Caralho,nhatista você offers você! Caralho,jataram nos corações! Caralho! Caralho,chataram! Caralho,es prophetic! Batei-o. Tudo limpo? Por enquanto, vamos andando, vai. Você conhece esse caminho? Sim, mas eles também conhecem. Assim não vai dar. A gente precisa de extração. Rodrigues, chama a extração. Senhor...